...me negar, a culpa é Deus. 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 sempre incondicionalmente disponível. Um cumprimento, uma palavra e um agradecimento muito efusivos aos nossos ilustres oradores, Dr. Isaac Assour, Dr. Abdul Vaquil, Dr. João Alves, sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela vossa disponibilidade e colaboração desde a primeira hora. E também, claro, não podia deixar de ser, à Dr. Anaíba Reto, trinta, presente e dedicada diretora pedagógica e professora da nossa Academia Universidade. E, finalmente, cumprimentar os restantes formantes da Universidade de Céria. E aqui destaco, neste momento, com muita emoção, a presença do Dr. Augusto Semedo. Obrigado, Sr. Alves. O que foi, até há bem pouco tempo, como sabemos, Presidente da Direção. E também o fundador da Academia e da Universidade, obviamente. E, por motivos óbvios, força maior, ele não pôde continuar na Direção, mas continua presente nas atividades da Universidade. Obrigado ao torcimento pela sua presença. Também quero agradecer a todos os outros que, não sendo formantes da Universidade de Célia, são da nossa comunidade da Acadense. Temos aqui sacerdotes, temos aqui leigos, que, amantes da cultura e também amantes da cultura religiosa, que quiseram estar presentes. Também obrigado pela vossa presença. certamente que vão contribuir para o enriquecimento deste coloque. Também quero agradecer a presença dos órgãos da Comunicação Social. Temos aqui o António Tavares, que se disponibilizou desde a primeira hora para reportar este coloque. Ele é também da nossa Universidade, Sénia, e também a Lena Noqueia, que está ligada às paróquias de Travassou, Espinhel e Osda Ribeira e ao próprio assim prestado, que está aqui também em nome do Sr. Ancipresto, Padre Júlio Beranjeia, que por motivos de força maior, pastoral, não pôs estar presente, mas estaria também. E também ela vai fazer a cobertura deste coloque. Obrigado pela vossa presença também. A nossa presença e participação neste diálogo interreligioso demonstra claramente que o fenómeno religioso continua a despertar grande interesse nas nossas sociedades familiar, civil, política, económica, científica, social e escolar religiosa. A este respeito permitam que o cite um pensador, Gil Regi de Breiv, numa das suas obras, O Ensino do Facto Religioso na Escola Laica. Diz ele, as religiões, enquanto factos de civilização e elementos marcantes e em larga medida estruturantes da história da humanidade, têm de estar sempre presentes em todas as sociedades. e os próprios professores, nos diversos graus de transmissão do saber, sem privilegiar esta ou aquela opção religiosa, devem dar o justo lugar ao seu conhecimento, passando de uma laicidade de incompetência, as religiões não interessam-se, para uma laicidade de inteligência, deve estudar-se e compreender-se as religiões. Também a este propósito, o teólogo alemão Hans Kung vem sublinhando a necessidade do diálogo interreligioso, para que a paz no mundo seja possível, paz cada vez mais urgente entre as religiões e, claro, entre as nações, porque sem diálogo entre as religiões e também sem a erradicação de qualquer espécie de fundamentalismo nelas existente, não haverá a tão almejada paz mundial entre as religiões e os povos. Meus caros amigos, estão cientes de que este diálogo interreligioso de hoje será mais um urgente e precioso contributo para as três religiões monoteístas aqui representadas a fim de unidas contribuírem substancialmente para a construção progressiva da paz local nacional e mundial. De seguida, vou passar a palavra ao nosso moderador sem que antes apresente o seu currículo vida como ele próprio pediu. Amorim Rosa de Figueiredo licenciou-se em medicina pela Universidade de Boimbra em 1951 e exerceu clínica geral no Conselho de Gouveia até 1961 data em que foi movilizado para Moçambique até 1963 especializou-se em ortopedia em 1968 e passou a exercer funções principalmente no Hospital de Alveiro até à sua aposentação onde foi diretor clínico e diretor de serviço e de Águeda que criou Ideonde é Natural mantém atividade clínica ortopédica privada é presidente da Comissão de Ética do Hospital de Aveiro desde 1994 mestre em bioética pela Faculdade de Medicina de Porto publicou o livro de bioética consentimento para o ato médico é sócio honorário da Sociedade Portuguesa Ortopedia é também membro da Associação dos Médicos Católicos Portugueses com funções dirigentes em Aveiro diplomado com um curso superior de História das Religiões também com um curso superior de História de Arte tem-se dedicado à solidariedade social em vários organismos laicos e religiosos provedora da Santa Casa de Misericórdia de Águeda desde 2009 a 2015 tendo passado a Presidente da Assembleia Geral em janeiro de 2015 tem uma co-publicação do livro Santa Casa da Misericórdia 150 anos em 2009 publicou o livro da minha memória médica em 2010 publicou o livro a Igreja de Aguada de Cima do passado ao presente é formador na Academia de Saberes de Aveiro e também na Academia de Cultura e Solidariedade de Águeda da Universidade de Sénior Mestre em Psicologia Clínica com tese defendida na Universidade de Aveiro em 2013 é Presidente da Assembleia Geral da Fundação Dionísio Pinheiro e do Centro Social Arcoíris Passo então a palavra ao nosso Segundo Diretor Dr. Amorim Figueiredo Naturalmente que me foi agradecido por o currículo e fico quase que sem palavras depois de me ouvir e prometo para a próxima vez que eu resolvirei uma terça parte para não estarem todos a ouvir coisas que nada interessa para aqui Vamos então começar o trabalho eu também enfim gostaria de dizer algumas coisas e como disse no princípio para não espalhar muito utilizando-a de gíria académica vou ler tenho só receio depois que com isto com estes com estes entretantos falto depois tempo à substância ela chegará se Deus o Senhor quiser então nas religiões abalhéricas da sociedade de hoje pensamos pelo menos pela analogia e pela voz corrente que a palavra Deus foi criada pelo homem primitivo talvez há milhões de anos esse significado transcendente o que o próprio não sabia explicar realçando a vontade da harmonia o mundo e muito mais tarde identificados com homensciência homenspotência e homenspresença todos atributos por excelências inimagináveis mas sempre desejados assim se criou o Deus da caça da beleza da dança da guerra do mar do vinho da sabedoria do amor da luz etc etc no seu conjunto eram cuidados de politaísmos muitos deles e do que temos como mais significativos os deuses dos gregos e dos romanos com o decorrer dos milérios passamos dos politeísmos pela sua redução até aos monoteísmos como o confucionismo o budismo o taoísmo o xismo o lutoísmo e outros ismos no oriente até às religiões nascidas entre os rios tigres e eufrates na mesopotâmia consideradas como o verso da civilização as religiões guerras emanadas também chamadas abriémicas ou do livro tiveram origem na doutrina recebida por Debraiel por Moisés no mundo de Sinai há cerca de 1800 anos antes de Cristo Platórea ou Pentateu com os seus cinco livros e por Maomé também no mesmo mundo de Sinai no século VII depois de Cristo entre os anos 610 e 632 pelo Alcorão depois seguidas porventuras adaptadas pela tradição com o Talmud na linha do Pentateu e pela Cháia ou Suras na linha do Alcorão na linha de Moisés nasce o judaísmo e no ano zero nasce o judaísmo nasce o cristianismo com Jesus Cristo e na linha de Maomé nasce o islamismo com as suas leituras logo após a sua morte o sunismo e o judaísmo respectivamente seguidas por Abu Bakr Sobo e por Ali Abu Talib ou no outro ramo de género do mesmo Maomé estes dois ramos de islamismo nunca tiveram nem têm paz desde a morte de Maomé até aos nossos dias também o cristianismo no início do século XVI se vinham pela decisão dos reformadores Calvino Lutero e Wieler com a igreja de Roma houve sempre lutas fratricidas nas facções do islamismo e do cristianismo e neste logo no ano 70 depois do início com o terrorismo contra os romanos com o decorrer da evolução das sociedades e das filosofias que as passaram a influenciar ao atingirem da modernidade aos modernos o homem passou a ter uma relação com Deus diferente nas regiões em que o vezes passaram mesmo a ter negadas com os seus materialismos em que os ateísmos entraram em conflito não só filosóficas ou dialéticas mas até armadas há umas dezenas de anos surge antes que o que já foi a referir o que foi a ligar grande filósofo do século XX que numa das suas profundas reflexões disse e escreveu não haverá paz no mundo enquanto não houver paz entre as determinações e não haverá paz entre as nações enquanto não houver paz entre as pessoas ora se as regiões em que logicamente são humildas do ré ligar em que se advoga o bem e o transcendente teremos que ir ao ser humano e em que as construiu ao homem a razão última e básica da existência de leituras diferentes do bem da verdade do absoluto da tendência transcendência de Deus com a evolução das sociedades dos seus modos de pensar e de exigir e muito principalmente com o desenvolvimento científico tecnológico e também filosófico especialmente a partir do século XVIII e XIX o Marx bem que é o São Augusto com o Schopenhauer Nietzsche e outros as opções materialistas da sociedade passaram a ter um peso cada vez maior e as relações espirituais com as religiões abriémicas passaram a ter virtudes diferentes de facto o homem tem em si o bem e o mal que se podem evitificar o bem com a consciência que nos orienta para a perfeição e o mal que se identifica com o corpo como já disse Sócrates século XV quando cumpriu a sentença de se matar com os dentes e sulta com as palavras até que enfim me voa para o espírito e abandona este porto imundo que só quer Deus e o que ser ora esta manifestação da vontade torna por vezes as opções no sentido religioso como mandamentos de ação com a fundamentação de uma análise que não respeita o povo para ter ou fazer a leitura natural mas somente a parte com a qual se pretende identificar e por essa razão transforma no povo o que é bom e bem para uns é mau e mau para outros e o pior é que pode nem sequer admitir precisamente a leitura do povo a tolerância ficou fora e foi muitas vezes substituída pelo óbvio temos assim que qualquer dos presentes nesta sala sem óbvio poderá ser mais ou menos fundamentalista na vida diária individualizando e confundindo a parte com o povo poderíamos assim ter fundamentalismo em qualquer ação humana desde a política ao discurso ao clubismo de futebol levado ao vissteiro e que ainda agora havia se via na televisão ou noutra atividade qualquer em que a verdade da raiz tão alterada dos conceitos em que se antecessa se transfere para outros paradigmas que passam a ser a verdade absoluta a verdade de ontem passa a ser outra coisa nos dias que passam constituindo habitualmente percentagens relativamente pequenas dos crentes religiosos ou adeptos nas suas relações em todo o país de origem mas em quem se se constituem como o todo em que a propósito quase os sérios devem sobreviver em verdade as ações de vida ou de morte uma legisla transcendental do homem nas religiões que apesar dos ateísmos atuais que para muitos filósofos desde a antiguidade até ao tempo presente não têm deixado de ser consideradas como formas da religião os ateísmos formas de religião quase todos na sua história têm perigos de fundamentalismo que por ver se tornam de tal forma acrescidos para os pontos estatários que levam ao terror provocado nos seus olhos serão porventuras religiões ocidentais que são as maiores regras e autoras dos grandes fundamentalismos atuais como o cristianismo e o judaísmo e mais no islamismo reservando o idiismo o budismo e o confucionismo para formas e atitudes de fundamentalismo embora sem consequências tão nefastas para a sociedade especialmente o islamismo que tem a sua imagem no presente dos maiores impactos os acontecimentos dos últimos decénios com consequências trágicas para a humanidade com os bilhões de mortos na fuga para a paz e nas fugas para a paz levam-nos a meditar nas causas e consequências e na reflexão de saber até que ponto cada um de nós presentes nesta sala e que ponto e que aproveito para cumprimentar a todos a todos e muito particularmente como diz o Dr. Eduardo ao nosso primeiro diretor da academia Dr. Carlos Medo e realmente é com muito prazer que eu vejo aqui poderá vir a sair daqui com vontade de ser mensageiro cada um cada um de nós poderá vir a sair daqui com vontade de ser mensageiro e de tolerância e de paz para o vizinho e para o mundo que é feito de nós e outros como nós e com os mesmos direitos de cada um de nós se algum de vós não tiver no seu interior essa vontade de paz para a qual deve colaborar será melhor abandonar o seu homem o homem é um ser social mas a sociedade da qual é ser é sensível e inogulada pelo seu sentido as sociedades de hoje vêm a religião ou as religiões de um modo diferente das poucas zenas da Europa que cada um de nós aqui presente em autocrítica no seu íntimo possa analisar a responsabilidade que lhe cabe na sociedade em que está em cima nem autocrítica não a falar para os outros a criticar-se a si próprio fui convidado pela Academia do Sérgio de Arismo de Águeda da pessoa do Dr. Eduardo Coelho queridamente cumprimento com toda a direção todos os órgãos diretivos a começar também pela nossa diretora Dr. Undina fui convidado digo eu para moderar esta mesa com representantes religiosos em quem agradeço a presença bem como a nossa Câmara Municipal embora não presente mas que cede na cedência deste espaço pela qual já nos habitou na convicção de não dizer a certeza de que não será o trabalho melhor qual ou quais as razões para tão mortíferas manifestações de terror neste século XIX XX e XXI nas religiões quando pelo contrário deveriam ser de paz entre os homens será uma pergunta sem resposta a culpa será só do outro e quem é o outro e o que faremos a autocrítica tão necessária para a nossa construção não tenho competência nestas áreas e disso dei conhecimento a quem me convidou para aqui estar mas após várias existências entendi não deveriam ter direito de puxar direito de me negar mas corresponsabilizar a organização comigo utilizando o velho ditado popular sempre mal enunciado de que diz se o caçador não tem cão caça com o gato quando devia dizer se o caçador não tem cão caça com o gato ou seja caça sozinho pois nunca se viu o gato a caçar acompanhado por isso a palavra será somente a responsabilidade dos oradores dos caçadores eu não e remeto-nos e remetemos temporariamente ao silêncio para depois fazermos uma reflexão sim, essa sim problemática sobre todas estas zonas tão atuais e que a tudo se torne ensinar os ignorantes será uma obra de misericórdia ensinando mesmo pelo menos Deus que nos indire na história houve religiões que abdicaram de seus princípios mas mais ou menos dogmáticos para cativar e dialogar com as outras ou pretenderão sempre recorrer a sua doutrina se os responsáveis das religiões não forem dialogantes tomando como exemplo o Papa Francisco o que é que estamos aqui a fazer? Tenho então o prazer depois destas palavras vos agradeço que tenham ouvido e que ninguém se terem saído para estar nesta palestra nesta conversa para o fim e vou então apresentar os nossos doutores Açor um jovem teve a coragem de dizer que só tem 50 anos não sei se está a dizer a verdade se não espero que sim casado e pai de seus filhos é filho do Rabino Abraham Açor que foi o Rabino da Comunidade Israelita de Lisboa durante 50 anos desde 43 a 93 antes da sua partida para Moscou para o mundo vindo tem formação em análise do sistema de estudos de rabinos formação vinda em Manchester sócio imperador turístico especializado em turismo religioso e histórico hoje dia presidente da Comunidade Israelita vice-presidente ou seja presidente eu já disse daqui saio presidente oficiante religioso eu vou fazer a apresentação dos nossos palestrantes para que depois eles tomem a palavra de seguida e não estar eu enquanto vou com esta embalagem depois temos a seguir o doutor João Miguel Arunjo Alves padre há 11 anos licenciado em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa mestrado em Teologia Espiritual pela Universidade de Odoriana em Roma especializados na área de formação sacerdotal e acompanhamento vocacional atualmente é o doutor do seminário de Susana de Aveiro por isso tem-se dedicado sobretudo à educação e discernimento vocacional de jovens trabalhou de forma mais estável na paróquia de Vídeo na pastoral universitária e tem acompanhado alguns movimentos da igreja foi professor no Instituto de Ciências Religiosas de Aveiro e algumas disciplinas ligadas à Teologia e à Espírito Doutor Abul Karim Vakil apresenta-me um diz que eu tenho a voz linda toda deve ser a natural e não precisar de estar em cima tem aqui tem aqui um currículo de tal forma longe vou permitir vou permitir mas não posso resumir aquilo que o senhor escreveu que o senhor é que sabe o que é que tem na zona aí a polvo magia nasceu em 26 de maio de 1939 um bocadinho mais novo que eu em Lourenço Marques depois de terminar o seu estudo secundário na Escola Comercial de Lourenço Marques licenciou-se em Finanças de 1964 foi em 70 cadernos matemáticos gerais entre 65 e 68 se houver alguma falha da minha parte o senhor fará o favor de inventar seus depois agora não muito não mas em Moçadique e ainda em Moçadique tomou responsabilidades como secretário provincial de Plenamento de Finanças entre 1973 tendo depois um período transitório que decidiu a dependência daquilo sido chamado para o Conselho de Ministros de Fundação Económica do Vieira é um homem bom para contas da Grécia a Portugal em 75 a 79 e seu funções com o delegado do governo na CESIL e mais tarde administrador da CESIL e mais então do Banco de Fomento Nacional e também diretor do Banco de Portugal tendo sido responsável pela coordenação de todos os financiamentos externos depois 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 em 1988 juntamente com algumas instituições financeiras internacionais de uma grande empresa portuguesa formou uma sociedade de investimento denominada EFISA de destacar também o papel de relevo do colaborador do Aquilo na reestruturação e montagem de financiamento de um montante de mil milhões de dólares para o projeto do aeroporto de Macau que foi inaugurado em 1994 foi também um dos fundadores e presidente de um banco na Guiné-Bissau foi também membro do conselho de administração de um banco e é presidente de base na secância em Portugal de Turquia Atividades Islâmicas que é parte mais do juporto com o fundador da Comunidade Islâmica de Lisboa trabalhou novamente com a Comunidade Islâmica Lourenço Marques de 69 a 72 em 72 foi ali presidente da Comunidade daquela cidade de Moçambique em 1950 trabalhou para a Comunidade Islâmica de Lisboa sem qualquer função do conselho de 80 a 88 membro do conselho de uma associação islâmica de origem étnica em Lisboa em Londres regresso a Londres e em face de uma crise eleitoral vivida pela Comunidade Islâmica de Lisboa foi pedido pelos embaixadores também para que assumisse a presidência em junho de 2006 juntamente com o membro da Comunidade Judaica e Cristã Abduu Váquil criou um fórum abrahamico de Portugal com relações conseguidas do judaísmo cristianismo e do islâmico enfim é uma pessoa multifacetada das suas posições tanto digamos civis económico ou financeiras como as suas instituições marxiosas a doutora Nair natural da Praia do Cabo Verde fez os seus estudos primários e secundários na República da Guilherme em São e um curso foi coordenador foi coordenador em área da campanha da campanha para o professor de capacidade da República foi presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Arda e pertence a diversas outras associações de caráter cultural social e institutivo e exerce docente de filosofia na Universidade do Cabo Verde temos por conseguir aqui 4 oradores que qualquer deles tem um currículo qualquer deles tem um currículo melhor que o outro ou seja todos eles têm um belíssimo currículo que nos poderão ceder pelos seus conhecimentos e para esse ceder-se desses conhecimentos eu dou a palavra já diretamente que seria um de 15 minutos foi o que eu pedi com o máximo até 20 porque alguns dos nossos convidados têm a faceta e têm compromisso já para o fim da tarde mas 15 minutos eu vou tomar nota e depois quando chegar aos 15 minutos se o orador não tiver já a palavra faço-lhe assim o sinal ou vós todos que estais que estais bem mandam que eu continuo a falar não mandarei eu não deixarei eu vamos começar então doutor Isaac Azul faça por favor então boa tarde eu vou tentar fazer aqui uma apresentação dividida mais ou menos em duas partes e vão conseguir entender ela com certeza muito a ver também com a minha parte pessoal a contribuição dos judeus para a humanidade é patente desde Abraão o primeiro hebreu que há mais de 4 mil anos emigrou para Canaã e fundamentou o conceito do Deus único e a prática da caridade e da justiça veio depois Moisés que libertou os hebreus da dura escravidão do Egito em 1150 a.C. formou a primeira organização governamental e nos transmitiu 10 mandamentos de Deus pedra fundamental da Bíblia Hebraica Torá e uma das maiores contribuições à humanidade que ainda hoje formam as bases das leis morais e regras éticas que regem a sociedade judaico-cristã nenhum outro povo nascido na mesma época que os judeus diante das mais terríveis ameaças à sua sobrevivência teve tenacidade para manter-se vivo e unido até os dias atuais nenhum outro povo conseguiu preservar as suas memórias e aspirações por milhares de anos de perseguições ou apresentou força de espírito para sublujar séculos de adversidades nenhum outro povo teve a incrível capacidade de se reinventar e de se reerger a cada tragédia o judaísmo europeu foi da quase iluminação para a criação do Estado de Israel ou seja em muito poucos anos nenhum outro povo foi capaz de também a viragem em sua história e em tão curto intervalo de tempo o foco geográfico da história do povo judeu mudou algumas vezes ao longo da história em função da diáspora judaica por cerca de 2.200 anos a sua história passou-se basicamente no Oriente no Médio Oriente Palestina Egito Mesopotâmia mas com o início da diáspora no ano 135 da nossa era com a destruição do tempo de Salomão pelos romanos boa parte dos judeus se espalhou pelo mundo e a história judaica passa a ser contada em diversas regiões e países do Oriente Médio Europa Ásia e Américas somente com a criação do Estado Israel em 1948 o foco da história voltou ao seu lugar inicial os judeus que não retornaram à Terra Prometida passaram no entanto a ter um papel fundamental no apoio financeiro e político a Israel a espantosa mobilidade judeográfica judaica criou duas circunstâncias interessantes e que têm íntima relação de causa e efeito as inúmeras ondas migratórias da diáspora judaica e o quanto os judeus influenciaram o poder económico e militar das nações em que chegaram o estabelecimento em um país de boa parcela do povo judeu transformando-o no principal centro judaico da atividade intelectual económica e política sempre contribuía para a sua supremacia global vimos tal acontecer em Espanha que teve a sua época dor com a migração judaica sendo que Toledo era considerada a Jerusalém do Ocidente pela integração em seu território de cristãos árabes e judeus seguindo por Portugal onde os judeus deram um grande alento às grandes navegações contribuindo em todos os sentidos Holanda com os seus orígios que lidavam com ouro e diamantes Inglaterra e mais tarde pelos Estados Unidos da América foi exatamente nesta ordem ideológica que esses países tiveram a sua ascensão hegemónica após uma forte migração de judeus para as suas fronteiras aqui também se inclui o Império Austro-Húngaro 1867 a 1916 no qual os judeus tiveram uma ascensão notável e fizeram desse pedaço da Europa nessa época um centro irradiador da cultura moderna além disso os judeus tiveram grande participação na mudança do sistema feudal para o capitalismo comercial na espação do velho continente para o novo mundo e ainda na revolução industrial citado por Marcelo Spilsman em seu livro Judeus Suas Extraordinárias Histórias o escritor norte-americano Marco Twain escreveu certa vez Outros povos surgiram e mantiveram bem alta a chama da sua liderança durante certo tempo mas a sua luz se consumiu e hoje estão na obscuridade ou simplesmente desapareceram os judeus conheceram esses povos e os subpojaram tudo é mortal exceto os judeus todas as outras forças passaram mas os judeus permanecem qual é o segredo de tal imortalidade pergunta Marco Twain fé inabalável forte espírito de sobrevivência tenacidade é difícil responder mas talvez um dos grandes segredos dos judeus seja a sua permanentemente apurada capacidade de mudança e de adaptação às tendências e imposições de outros povos quem pode ser considerado judeu o que faz de alguém um judeu já que o judeismo não se limita à identidade religiosa e não há uma única forma de se identificar um judeu a lei judaica atual considera judeu todo aquele que nasce de ventre judeu ou se converte ao judeísmo de acordo com essa mesma lei para começar o judeísmo por não ter um poder central e estar alicerçado na livre interpretação da Torá hoje em dia podemos dizer que se divide em quatro principais movimentos o judeísmo ortodoxo chamemos-lhe o judeísmo rabínico que segue ao pé da letra as leis tradições e costumes judaicos compilados pelo talmud conservador que segue também o talmud mas sem a rigidez do ortodoxo reconstrucionista acredita que a autonomia individual se sobrepõe às leis e costumes judaicos sendo mais liberal que o ortodoxo e mais tradicional que os reformistas o próprio movimento e os reformistas progressistas ou liberais defendem a autonomia individual e a introdução de novos conceitos e ideias das práticas judaicas com o objetivo de adaptá-los ao momento atual minhas senhoras e meus senhores caros amigos eu sou um felizado um privilegiado nem todos poderão ter esta maravilha que é conhecer a tolerância entre as religiões através do sentimento tão nobre que é a amizade o meu amado pai que em paz descanse que foi rabino da comunidade jailita de Lisboa durante meio século desde que chegou de Tanger em 1944 para servir a congregação nunca quis viver no gueto do saber e do conhecimento com menos de 30 anos solteiro edificou e cimentou laços e fortes com aquele também jovem que iria ser o cardeal de Lisboa Dom António Ribeiro na pastelaria orquídea a metros da distância da sinagoga Chara e Ticlar portas da esperança a sinagoga de Lisboa e da avenida replicou-se Dom António Ribeiro e igualmente outro padre Dom Serafim que foi o Bispo de Leiria e Fátima encontravam-se e discutiam sobre a abertura espiritual ou se preferirem a flexibilidade da alma viva haveria de nascer e nasceu e só viu a luz porque foram homens sábios que jamais decidiram dizer ou crer que o Deus de cada um era o melhor igualmente a relação com a comunidade islâmica é como sempre foi a melhor possível sem brincar com o assunto posso até dizer que é um caso de estudo não conheço outro caso semelhante e modeste à parte deixem-me que vos diga que eu conheço um quando a comunidade judaica de Lisboa tinha um talho a funcionar na rua da escola politécnica membro da comunidade islâmica era um dos fiéis clientes incluindo então atual dirigente o falecido doutor Valim Mamed e em tempos idos para a festa do casamento do atual presidente da comunidade muçulmana doutor Abul Vaquil foi inclusive o meu pai que fez o ritual da matança dos frangos que foram servidos como um dos pratos da emenda do capo d'água como podem ver caros senhores exedeus católicos e muçulmanos no meu mundo têm uma biografia recomendável os governos nem sempre acompanharam esta franca camaradagem outrora quando fui estudante nem tudo se pareceram com rosas sem espinhos as aulas obrigatórias ao sábado do nhanhã o sabato o dia do descanso judaico que são impossíveis para um judeu como eu praticante de frequentar causaram sérios transtornos mudanças de escolas e quase a meio do liceu a alternativa inclusive é colégios particulares conseguiu até de uma certa forma desarrascar uma lacuna não prevista por lá de nada e repito de nada serviu as requisições assinadas pelo então meu pai amigo da comunidade os ministros da educação não estavam preparados para darem liberdade graças a Deus bendito e aos homens justos e à inteligência prática além da liberdade religiosa veio finalmente acompanhar um Estado que dantes afinal só fora laico o papel felizmente as minhas adoradas filhas são verdadeiramente livres e eu não fui por terem dispensa nos dias festivos e religiosos previstos na religião judaica deixando que vos diga em momento algum da minha vida de 50 anos nunca me senti à parte da sociedade portuguesa nunca estive à parte da sociedade e a sociedade jamais não esteve em mim nem mesmo nos dias estudando não ia às aulas no Shabbat e nos reals religiosos e curiosamente até tinha solidariedade de colegas e professores tenho amigos judeus católicos muçulmanos ateus os amigos construí ao longo do tempo sou o meu maior património de todos os ângulos menos um o ângulo que não respeita o meu assim vivi na casa dos meus pais assim também vivemos com a minha mulher e filhas nunca me interessou a cor como Deus se representa o que verdadeiramente interessa é o respeito saber respeitar para ser respeitado é um ditado antigo simples mas intemporal num programa de rádio que faço parte com o Dr. Abduva Aquil e o Pedro Gil muitas pessoas se abeiram de mim com admiração como é que três pessoas com visões diferentes conseguem estar em sintonia mesmo quando há discrudência nos assuntos abordados a resposta é essa que vos disse atrás é o respeito em movimento e sem esse detalhe capital seria impossível usar a palavra fraternidade na sua maior plenitude na rádio e na vida hoje e sempre muito obrigado religiosamente o tempo que lhe foi atribuído estamos em profundidade de religiões eu queria dizer entretanto que foi foi facultado a todos os presentes queria que a todos os presentes uns folhetos com os resumos de cada um dos oradores para que no verso possam tirar alguns apontamentos que seria uma boa medida para todos eles para todos vós e foi por isso que foram os presentes temos de seguida um senhor deputado o doutor João Alves faz favor boa tarde boa tarde a todos eu vou partilhar um pouco é sabido que se calhar possivelmente esta dimensão ou esta visão cristã até pode ser mais comum até pode ser porque às vezes desconhecemos tantas vezes aquele que é aquela que é a nossa religião e sobre aquilo que está assente eu vou seguir um pouco se não sabiam que tinham o resumo das indicações vou seguir um pouco o que é estar mas também com algumas com algumas nuances e com algumas diferenças em primeiro lugar um contexto que penso que pode ser importante que é do este contexto em que nós vivemos neste diálogo interreligioso fenómeno religioso penso eu que nos ajuda a ver que a religião é um tema dominante um tema dominante se forem a uma livraria qualquer os livros ligados à religião fazem estantes e não só os livros ligados à religião penso que estamos a viver num tempo onde porventura parece que interessa mais a espiritualidade o viver uma espiritualidade do que propriamente uma religião penso eu que a religião está um pouco um pouco sob suspeita vivemos esta realidade do não praticante sou católico mas não praticante isto é tenho mais religiados mas não me identifico verdadeiramente é possível que aconteça também com as outras religiões eu descobri que sou vegetariano não praticante ainda não consegui mas às vezes temos muito isto esta pertença religiosa às vezes pode acontecer ser mais social cultural do que um vinco que me identifica enquanto pessoa e que me faz viver uma espiritualidade mas uma espiritualidade dentro de uma tradição religiosa e por isso aqui hoje a par deste fenómeno religioso existe também este mundo do esoterismo que se calhar em qualquer livraria eu experimentei fui à libraria verterá em Aveiro são dedicadas mais colunas e mais estantes na categoria de esoterismo do que na categoria de religião sinal que é mais procura de uma de uma espiritualidade religiosa os nossos irmãos espanhóis diziam dentro de um dentro do contexto cristianismo propriamente Cristo sim e igreja não isto é eu sigo acredito mas sem nenhum vínculo religioso e de facto esta proliferação de novos movimentos de grupos religiosos penso eu comum em tantas das nossas religiões num tempo onde se procuram novas linguagens novas formas novas afirmações não apenas de um património de uma cultura religiosa mas daquele património daquela cultura religiosa que seja à minha medida nós no nosso contexto cristão temos vivido tanta proliferação de novos grupos novos movimentos até atribuímos este nome de seitas tudo aquilo que nós ainda não compreendemos muito bem e que não tem uma identidade muito própria de facto a religião começou o século 18 19 foram séculos em que a religião foi olhada sob suspeita o filósofo o senhor que foi a dar aqui uma filósofa ao lado que era alguém que nasceu de um contexto profundamente religioso e cristão e tantos outros que depois lhe seguiram o mais conhecido limites mas o Marx o Engels tidos como aqueles pais de um certo ateísmo olharam para a religião e para o fenómeno religioso até exatamente de uma certa suspeita e ainda vanticinaram o fim da religião para eles o importante era a afirmação do homem depois surgiram até alguns existencialismos já no século XX sobretudo eles defendiam que Deus desaparecerá quando o homem se encontrar a si mesmo o super-homem do senhor Nietzsche quando o homem se afirmar verdadeiramente já não será necessário Deus vivemos já dois séculos depois disso os existencialismos se calhar que educaram e continuamos outra vez com o mundo das religiões nas notícias por coisas boas por coisas menos boas umas mais religiosas outras mais políticas mas continua a religião a estar presente estou convencido que estará sempre presente porque o homem é por si religioso não tem outra forma de existir senão definindo-se também nesta dimensão religiosa até porque eu enquanto crente acredito que o homem é criatura de Deus e por isso é do homem que se revela a Deus seja mais crente ou menos crente de alguma forma este recuperar da dimensão religiosa é depois dos falhanços de todos estes ismos dos existencialismos e de outros porventura até depois do falhanço e uma certa profecia ateísta estamos aqui novamente porque continuamos a estar interessados em descobrir este fenómeno religioso onde é que nós podemos encontrar aqui o contributo do cristianismo neste rosto que venho aqui trazer também do catolicismo enquanto padre mas não querendo resumir apenas ou restringir apenas o catolicismo tentar abrir um bocadinho de toda a tradição toda a tradição cristã e sobretudo daquilo que é um bocadinho o tema também nas sociedades de hoje o cristianismo foi vivendo o seu tempo de existência sempre cheio de muitas vidrizes e institutos muitas guerras encontros e desencontros como continuará a viver eu vou dizer uma coisa que pode ser perigosa não haverá não acredito na página de todas as religiões porque o homem enquanto existência enquanto ser religioso ser de uma cultura um ser político viverá sempre nesta tensão de si com os outros e a religião vive disto não é hoje que vamos dizer que toda a história toda a tradição do homem enquanto ser religioso foi sempre conflituoso porque a nossa existência ainda que queiramos procurar e alcançar este entendimento e esta paz ela será sempre conflituosa e viverá sempre de harmonias e desharmonias e o cristianismo não só no encontro com outras religiões mas em si mesmo vive e viveu sempre este conflito mas olhando para aquilo que traz de bom do que para aquilo que traz de mal poderá ser outro discurso também mas trago alguma palavra também de esperança este último século de um modo particular do século XX foi na vida do cristianismo um tempo de mudança e tem sido nós vivemos um período bonito e sobretudo aqueles que vivem há mais anos há mais anos têm tido essa possibilidade de constatar esse período bonito e entendimentos estamos a viver um tempo onde criamos entendimentos com algumas decisões com os nossos irmãos ortodoxos com os nossos irmãos luteranos recentemente o Papa que foi à Suessi para dar início a esta celebração da fundação da igreja luterana e deste início do protestantismo isto é vivemos um tempo que é um tempo de reconciliação eu poderia quase dizer pode ser até forçado que nunca nos demos tão bem com os nossos irmãos com os judeus com os nossos irmãos muçulmanos se calhar como agora com encontros os encontros de Assis que o Papa Francisco tem que produziu ou que voltou a lançar já o Papa de B. XVI também tinha dado continuidade a estes encontros que o Papa João Paulo II começou mas não só estes se calhar são aqueles que melhor conheço mas de outros contextos e suscitados também por outras religiões temos vivido tempos de encontro e de reconciliação porque de facto quando olhamos e vemos à nossa volta um período onde o fenómeno religioso também pode trazer desencontros e por causa do fenómeno religioso com outras causas também políticas e culturais e geográficas também pode trazer desencontros sentimos esta urgência de acreditar que é possível um momento e um período de paz para o mundo se as religiões se encontrarem e eu acredito nisso acredito que neste momento não há apesar de aparentemente tantos motivos de guerra poderem ser religiosos acredito que é pela via religiosa que nós podemos encontrar diálogos e de encontros de promoção de paz o contributo do cristianismo tem estado um bocadinho nestes últimos tempos como os dizia a tentar também ser heraldo disso todas as nossas religiões não são religiões de sacristia se calhar a sacristia é algo só comum a nós enquanto cristãos católicos aquele contexto ali fechado mas as nossas religiões e o cristianismo também tem sido um promotor de diálogo com o mundo apesar de muitas vezes os nossos estados os nossos governos e as nossas políticas tentarem remetermos para um mundo de sacristia e o cristianismo tem vivido nos últimos tempos e no último século a preocupação de uma reflexão de intervenção política a reflexão teológica de uma teologia política tem procurado viver um contexto de atenção aos mais oprimidos aos mais pobres nos anos 70 e 80 foi comum uma teologia da limitação tem procurado viver este diálogo com o mundo da caridade da caridade já se fala de uma teologia da solidariedade o Papa Francisco anunciou terminamos ontem o ano da misericórdia onde muito se produziu acerca deste tema da solidariedade e da caridade e do cristianismo enquanto promotor desta desta forma diferente de estar porventura não tão cultual e às vezes nós fechamos nesta sacristia apenas da cultualidade mas neste diálogo com o tempo com a contemporaneidade e por isso é que também neste diálogo e assim também procurando resumir só me falta um minuto neste diálogo tem sido o tempo o tempo de várias propostas que podem fazer a diferença também no mundo onde vivemos e aquilo que pode ser a nossa grande herança para o mundo em que nós vivemos olhem por exemplo uma doutrina social da igreja que ainda é tão desconhecida e que é uma forma de a igreja o cristianismo naquilo que é a sua tradição de diálogo com o mundo poder trazer uma reflexão oportuna importante para o tempo de hoje se folhearmos o documento da doutrina social da igreja e aqui sempre dentro de um contexto do catolicismo temos a participação na vida social e política o princípio da solidariedade da subsidiariedade ou do direito de co-participar na vida social a função social a propriedade privada os direitos trabalhadores a economia a iniciativa privada as instituições económicas enfim um dos patrimónios que nós podemos trazer e de iluminar um pouco o contexto onde nós vivemos temos outras um dos grandes patrimónios que penso que podemos herdar e também do cristianismo a dignidade inviolável da pessoa o conceito de pessoa que o próprio cristianismo veio trazer e refletir na nossa sociedade a dignidade inviolável da pessoa por mais pobre e miserável que possa parecer e daqui resultarem e que resultarem ao longo da história os direitos universais a liberdade igualdade fraternidade sempre difícil de nós encontrarmos e concretizarmos às vezes até o próprio conceito de democracia e de participação conjunta tanta herança que podemos trazer no mundo da cultura da arte da música enfim podemos depois até dialogar se for oportuno mas olharmos para aquilo que é o património religioso que cada um traz da oportunidade do tempo em que nós vivemos e destas pinceladas destas oportunidades de diálogo e também de diferença que o cristianismo pode trazer hoje como contributo positivo à construção do mundo em que nós vivemos obrigado de discussão ultrapassou triste segundos e gostava de ter visto mas tudo é assim muito obrigado muito obrigado e como disse no princípio se pode ter dito iremos fazer discussão no fim vamos fazer abordagem de discussão ponto por ponto e orador por orador Eu peço desculpa a quem não conhece, gosto de que estas coisas sejam levadas muito a tempo, mas ao mesmo tempo, leve-se, leve-se. Por isso, eu tenho dois segundos. Boa tarde a todos. Como é normal, comecei no nome de Deus, que é fácil ver que estejam a todos nós. Portanto, aí comecei a invocar no nome de Deus, Deus de Abraão, de Ismael, e Deus de Moisés, de Jesus e de Mónica, capazes de dizer o que nós. Antes de entrar propriamente no tema desta convenção, eu queria fazer lutar que o povo de todo o mundo é cada vez mais frequente das religiões e, em particular, as três vidas hebraínicas, sentem-se à mesma mesa de trazer e prover as representantes. Desculpa. De outras religiões, onde há muito tempo, não tem religioso? Obrigado. Está fazendo uma boa ação para os caras. Construtivos, crescedores, sobre os pontos que as unem e as formas, nem conjunto, de ajudarem a ultrapassar as diferenças. Muitas vezes, o caráter cultural contribui deste modo para o estabelecimento da harmonia social e do tipo de partidos, em particular do mundo em geral. Mas, naturalmente, o diálogo pode ser frutífero, tem de ter um interesse genuíno e impunhado de todas as partes. E isso ocupa-te para nada a servir e, portanto, terem o problema. Inúteis, o tempo e as energias expandidas, deixando-se a um diálogo para ser apenas conversas entre surdos. Felizmente, em Portugal, em Portugal, como há alguns outros países, temos de facto essa impensa. Pelo outro caso, o Israel não tem nem qualquer antagonismo para conjugalismo nem para conquistadismo. E assim, o tão falado e um diálogo diferente que em geral continua a seguir e que esperamos de ter uma função branca é um diferente político em termos territoriais e nada tem a ver com a religião. E aí, portanto, podem ver aqui, temos, há uma passagem de Valtorão. Pais, é a palavra do Senhor nos encorajoso, que não haja a disposição de plantar religião, que vos tens a vossa religião e eu também a minha, portanto, é uma expressão de vida. Tu desejas, tu ficas com a tua e eu fico com a minha, não vou voltar por isso. Para todos, aqui é que é importante. Crentes e excrentes, chegam a dar-nos ao teu Senhor, as dar-nos ao teu Senhor, não são a unidade de ninguém. Há pessoas que querem desvulgar o outro. Deus é que é o juiz. E portanto, deixem cada um que não praticar-se com a religião. São os caminhos para o mesmo sítio. Portanto, nós podemos é respeitar-nos muito bem. Por exemplo, esta aqui é outra. Dizei, queremos em Deus, do que nos querem desigar de um lado, elas podem ver descogá-los. São os proprietários. Do que foram de wages, relacionados às vidas. Do que foram lenente 앓nara, Weissmeyer, Isaac, as chante O sombano é aquele que se submete a Deus. Quando aqui diz que os fiéis de Deus, os cristãos dos sedeus, que creem em Deus em Deus original e praticam o bem, assabram-se sobre a compensa do seu Senhor. Pode mudar agora, por favor. Quando tiverem a harmonia entre os parentes e as religiões monetaístas e as outras, seguindo a ti e a tua religião e a minha, respeite as convicções do outro e respeite o outro para as nossas convicções. Tem que ser assim. Só a escatar o outro, não. Temos que nos escatar do outro. Temos aqui umas coisas afondidas de João João e João Cristão, católico, que são a estudar em todo o secretário do Vaticano, a divulgação do cardeal tónico, da mesquita do Caio. Mensagem, aliás, portanto, do conceito pontifício do Vaticano, cardeal arínse, que é que cristãos e muçulmanos são chamados a conhecer e a respeitar as convicções religiosas dos outros, a descobrir-nos um e que nos influenciam. Todos os homens, especialmente de muçulmanos, podem partilhar com o rosto, isto é, portanto, dito da Igreja do Vaticano, com o rosto recebendo Jesus, com potência total à vontade de Deus, testemunho que está na verdade, humildade de conduta, modéstia na Palavra, justiça nas rações, misericórdia das obras, amor para com todos, perdão das ofensas, paz na tira, com todos eles, com o irmão. Portanto, isto foi dito, não é, portanto, eu vou dizer, é o Vaticano exército. É claro que isto foi uma mudança muito grande para mim, eu que fui na Portugal em 56, já nem professor, e o muçulmano era uma coisa estranha. O que é que é isto, o que é que é isto do muçulmano, e como é que é e tal. Não há dúvida, para mim, João XXIII mudou tudo. Porque eu via os meus colegas da Jupe, olhavam para mim como nunca me hostilizaram, mas pronto, era diferente, era um animal especial. Portanto, Portugal, passando e atual, grande divisível, mas quando eu via a Reino Novaro, eu fui ao Café nas cidades e falaram, vocês sabem, afinal, o Papa não me trata a mim, está lá para todos os homens de bom vontade, eu sou um Deus. Portanto, nós nos dizemos que, desde aí, as pessoas nos daram isso. E hoje em dia, estou com o Papa Francisco, que são os meus amigos, que está a ser uma coisa fantástica. Portanto, Portugal, passando e atual, grande diversidade étnico-cultural, antigamente não havia, como disse, que eu fui o segundo muçulmano chegado a Portugal. Era um bicho raro. Esta coisa de não comer carne de porco, não beber vinho, era muito estranho, a todas as pessoas pequenas. É pequeno que é. Podia cantar uma história que era de um sultão, que foi uma nascimenta, e uma nascimenta de outros. Cinco séculos depois da expulsão de um judeu-muçulmano, em 15.312, o qual foi então decatado pela Igreja Santa, não havia nenhum muçulmano até os anos 50, porque depois era outro. E, portanto, vim para cá em 56, estive cá 12 anos, em que só era eu e mais um ou dois estudantes, depois começaram a ver mais, e foi em 68, de nós, éramos 10 ou 12, mais uns senhores que vinham no Sabir, que precisavam por cá, nós fundámos a comunidade como 15 fundadores. e, por acaso, dois anos finitas, juntos, não há guerras entre os cintas e os unidos. Isto é coisa que inventa a imprensa também. Existem crentes de uma grande diversidade de regiões, havendo um estatuto ligado às regiões, que já foi financiado aqui. O álcool começaria para a integração e o diálogo intercultural dentro do programa poderoso, é sucesso. O álcool começaria para a integração e o diálogo interreligioso. O álcool começaria para a integração e o diálogo interreligioso para a integração e o diálogo interreligioso, para a união da família humana, a alimentação do Cunhão fraterno de Portugal, partilhamento interreligioso, substituição do Eu por Nós, Nós, para me dar uma compaixão. E agora, deixa eu ver, pode-me dar uma deconselheira? As três religiões hebranicas. Agora, as três religiões hebranicas, judaísmo, presidência e religião, há aqui um movimento comum, uma raiz que emanda o patiliar cabrão, que fez parte, um grande, da fé de todos nós. Nós nos estudamos nas cinco orações diárias, mencionamos em todas elas o nome do profeta Abraão, e isso faz como nós pronunciamos o nome de Abraão 34 vezes por dia. Portanto, ele era, de facto, o patiliar cabrão de São José. Talvez, na causa, alguma surpresa, que no nosso livro sagrado, está ali, por todo o seu leio, Noé é mencionado 43 vezes, Adão é referido 25 vezes, Abraão, 79 vezes, Ismael, 12 vezes, etc, etc, Salomão, 17, Jesus, 33, e é falado com o Messias, onde Maria, a Virgem Maria, que é tratada para nós, respeitada com a Virgem Maria, se nós traímos a nossa religião, mencionada 34 vezes, e, portanto, há, de facto, a referência a todos os profetas, estes são alguns que eu pude mencionar aqui. Depois, tem o Tratado de Medina, que é muito importante também falar, foi em 1300 anos, antes da primeira profissão europeia. O Tratado de Medina, assegurou o direito da liberdade de um, a cristão, judeu e outro, em território, e lá. Este tratado, estabeleceu a unidade dos cidadãos do mesmo território, independente das suas convicções religiosas, podemos afirmar que, ao primeiro documento, prioriza a unidade pátria, ela está a unidade profissional. E, final das considerações, sobre o que falo muito hoje, desculpa, pode dar para o próximo. Fala-se muito em Estado Islâmico. Infelizmente, uso a palavra Islâmico, mas não é Islâmico. Nunca é Islâmico, nem é cristão, nem é judeu e matar o outro. Portanto, estes senhores, não sei o que é que eles pretendem, eu não sei o que é que é para o objetivo, criaram o chamado Estado Islâmico, que não devia ter, até acho que não há uma solução, porque eles têm que ser o tal proclamados, auto-proclamação Islâmica, mas está lá a palavra Islâmico. E nunca mais para essa luta. O que está a acontecer assim, é uma desgraça autêntica, matarem os outros. o tal Islâmico não tem nada para o Islâmico. Islâmico é paz. Ainda vem a palavra salam, quer dizer paz. Shalom, confio calmo. Outra palavra que é muito pediática, e os jornais dizem sempre, bad news is news, good news is bad news, mas gostam de ter coisas mais. Jihad, é outra palavra que se fala muito. Jihad, não é isso que está a dizer, não é o que diz a imprensa, nada disso. Jihad é a luta no nosso interior. Quando eu faço o meu jejum do Ramadão, é que não como desde o começo de Aurora, até ao pôr-de-sol, eu estou a tentar moldar o meu espírito para o bem. Isso é que é Jihad. Portanto, o nosso profeta, quando vem uma batalha com os seus companheiros, contra aqueles que combatiam o Jihad, diz, viemos agora de uma pequena Jihad. Vamos começar agora a nossa grande Jihad, que é a nossa vida. É que nós nos moldamos ao bom ou ao bem. Temos que ser bons. Almas palavras que eu vivo também pode dar o saco de chuva. Obrigado. E que são valentes indígenas. O Mussolini é aquele que se mete a vontade a Deus, como eu disse. O Mussolini não é só o Mussolino. Todo aquele que foi para nós, Abraham também foi Mussolini, porque ele subeteu-se à vontade de Deus e obrigou os filhos também a seguir. Maumdã não é correto, porque nós não adoramos Maumé. Maumé é apenas o perfeito, o mensageiro de Deus. Allah não é o Deus do Islã. Já me lembro que na faculdade, o teu Allah não é teu Allah. Allah é Deus. É Deus de todos. Tanto que, Jesus Cristo chamava Allah. Era mais. Era o livro de Allah. Os judeus dizem Elohim. Não é verdade? Portanto, Elohim, Allah e Allah. E se for verdade, no Médio Oriente, os cristãos que vão às missas, dizem Allah, uma outra palavra para dizer Deus, senão Allah. Portanto, não vai nem o que dizer o teu Allah. Na verdade, dizem Allah é Deus. O que diz que a palavra Allah é que não devia nem o feminino, portanto, nem o feminino, nem o feminino, nem o feminino, nem o feminino. O que diz que o Allah é único? Ops, Allah. Também, inshallah, sim. É isso? Oxalá. Então, os judeus não mais vão dar algo incompatível com as outras religiões adrâneas. Outro tema também é a Uma. Fala-se que a Uma é aquilo que reúne os crentes de uma religião. Chegou-se a um ponto em que até o nosso profeta idealizou uma Uma agrâmica. Juntar cristãos, judeus e musulmanes numa Uma única. Calfio e o campo, as crentes têm muita coisa parecida. Então, nós não devemos encontrar aquilo que nos separa. Devemos encontrar aquilo que nos une. Esqueçamos daquilo que nos diverge. Temos que encontrar carros comuns. Senão, não há diálogo. É aquilo que eu ia dizer para ter. É um diálogo de todos. Mas vale a pena. E, gostava de terminar aqui com esta... Próximo slide. Ah, não, desculpa. Está no final, não? Diz que aqui são... Já vou ocupar com essas fotografias, faz favor. Isso vai encontrar em pontos interregiores. Portanto, tem a vir o Papa João Paulo II, quando esteve como Presidente da Comunidade de Afonsoeco e o meu irmão, que era Vice-Presidente. E o Papa Pedro XVI, quando estive com ele como Presidente da Comunidade de Juntar, porque também foi em 2010. Slide seguinte. Esta era uma... com uma fotografia muito interessante. Tem a ver com a sua Santidade de Algaraba. E ficou impressionadíssimo, emocionadíssimo, por estar na mosquita. Acho que eu fiquei admirado que ele nos apresentava uma mosquita. Ele teve lá um diálogo interregioso. E, como estão a ver, aqui, está ali o Papa Stilwell, está o... 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 o Papa Mario Solares, o Papa João Paulo II, que está aqui conosco. Estivemos todos juntos lá. Ele destruiu aquela... aquela... a pompa. Vê? A pompa. E, portanto, estivemos lá juntos. Eu tive a sorte de isso acontecer na mosquita, porque o Papa Stilwell, ele trouxe o nome e disse assim, oi irmão, pode receber o santo de Algaraba na mosquita? Por quê? É pá, temos essas sanções das Nações Unidas, e ele não pode ir à nossa igreja. Opa, foi minha moçada, foi minha moçada, foi minha moçada, foi minha moçada. Então, esteve na mosquita, esteve emocionadíssimo, só lá. E, à tarde, esteve o impacto da nações, e disse, I was in the mosque, expone. I was in the mosque. Estava tão emocionado por isso. Foi a Paris, três dias, depois disse uma coisa, I was in the mosque in Brisbane. Tem a moçada foi para ela, temos ali, portanto, um encontro, nós está ali por acaso, agora o primeiro-ministro, que era Presidente da Câmara, está lá, está lá, o Sr. Tomarco Soares, foi num diálogo da compaixão, nós fizemos várias coisas sobre compaixão, foi entregada pela Karen Armstrong, e nós fizemos cá em Portugal, o diálogo da compaixão. Embaixo está um encontro também com hindus, e com cristãos, e com o António, o Antigo Presidente da Mulher Judaica, o Zé Carlos, e aquele, ali, é um jantar que nós fazemos, na mosquita, para os carenciados, e fazemos isso em parceria, com a junta de freguesia da área, de Campo Iro, e fazemos com o paro da igreja, que é a operação da mosquita. É interessante que estes senhores, coitados, precisam de ajuda, e quando foram convidar para lá, eles não queriam ir, tinham medo de serem convertidos. e nós dizemos, vocês podem vir a votar, comam lá o que quiser, levam uma coisa para casa, ninguém nos converte nada. E hoje em dia vão lá, 15 em 15 dias, 200, 300 pessoas, para comer à noite, às 7h30. quando vamos ver o site, a ver o site, a ver o site, esta é, portanto, são as três orações, acho que aqui todos conhecem, é a católica, está ali a judaica, que o meu irmão, aqui, o Isaac, já conhece, e depois a última, é a nossa oração, que é a matura do Alcorá. e depois há uma oração, não sei se, é a seguinte, que é uma que nós precisamos fazer, quando eu encontro um interno religioso, eu faço uma oração, homénica, universal, abrangente, e convido os ateus, e digo, venham, a gente não, não sei o que nenhum, a gente não está a falar, em Deus, nenhum único, estamos falando, uma coisa universal, portanto, todos juntos, as três religiões, convidamos os outros, e ficam conosco. Não vale para nenhum ler, estão a ver o que está ali, mais ou menos, isto é, respeito a todos, é abrangente, costumo dizer. E depois o último slide, são os, não sei se está ali, ou não, é, foi quando, de lá na hora, terminou a recita, que fizemos, esses voos de balões, em lugar a paz, etc. Muito obrigado, muito obrigado, não sei se existia algum minuto, ou um segundo. Não, não, não. Só queria trazer uma coisa, falo do projeto de legislaismo, não, não gosto de um pouquinho mais na vida, porque os legislais são mais corretos de política, ligados aos não, mas não, é inoptero. eu sei que o cristianismo não operou, o judaísmo não é, islamismo faz-se lá outra coisa, essas coisas do Estado Islâmico, eu sei que são islamismos, ou seja, outra coisa que eu queria dizer também, é que o xiita e sunita, como alguém disse aqui, não há diferenças, eu não, com todos os xiitas, nós vamos lá aos queridos deus, que eles venham ao nosso, não há problema nenhum, porque é que, se eu faço diálogo com outras religiões, porque é que não é de fazer, dentro da minha própria religião? é isso, ah, eu queria, enfim, isto é para, se falou aqui várias coisas, de filósofo, e alguém contou já há muitos anos, de Voltaire, estava a pregar a sua doutrina, de repente tocou o relógio, e ele disse, bem, de facto, não pode abrir relógio sem um joelho, então, Deus tem que ensinar, muito bem, muito bem, foi isso, doutora, doutora, não foi a problema, não foi o problema, não foi o problema, Boa tarde a este auditório extraordinário, a gente pela atenta, à espera que aconteçam coisas extraordinárias que já aconteceram. Cumprimento os meus companheiros da mesa, a minha menina, o nosso cantor agora, o Dr. Isaac, cumprimento também o nosso Padre João Paulo, o Presidente da Comunidade Islâmica, o Dr. Atum Paquim, e também o nosso ilustre moderador, o Dr. Amorim, que fez, portanto, uma introdução extraordinária, já não precisávamos falar mais nada. Deu um abraço especial ao senhor, é bom vê-lo sempre aqui, o nosso primeiro casamento, e penso que toda a gente está à espera de ouvir a filosofia, o que é que tem a dizer em relação às pessoas que foram abordadas e analisadas. Para já, eu estou um bocadinho superfata, diálogo das religiões, três religiões, não ouvi falar de Deus, muito pouco, só que o representador da comunidade islâmica falou de Deus diretamente. Não ouvi falar de algo, não ouvi falar do paraíso, não ouvi falar das questões que dividem as religiões. Porque para haver diálogo, é porque muitas vezes o diálogo é necessário, na parte que é conflituoso. Nós não vamos dialogar naquilo em que estamos todos de acordo, não é? Vamos dialogar para tentar ultrapassar os conflitos e as diferenças que possam existir entre uma determinada perspetiva, a outra e a outra. Bem, sabemos que desde os tempos antigos, houve sempre esta tendência de haver uma demarcação de câmeras da filosofia e a religião, e depois da ciência. O instrumento verdadeiro da religião é a revelação. Todos têm uma revelação, que está escrita, e essas revelações são dogmas. Dogmas, portanto, não se discutem. Não se discutem, não se discutem. Os dogmas, é porque já houve um avanço na relação ao ponto de partida. Portanto, são dogmas. A ciência trabalha, toda a gente sabe que a ciência não está preocupada com o princípio de todas as coisas, nem com o fim, nem para onde vai a nossa espiritualidade, nem para a dor. Portanto, trabalha, analisando relações, partes, causa e efeito, e procura as leis que existem, efetivamente, na natureza. Portanto, e tendo uma explicação, também racional, para o que podem explicar, experimentar e provar. Ora, a filosofia tem sempre uma naidade. Podem dizer a humildade filosófica, que eu não acredito nela. Portanto, os filósofos também são, muitas vezes, dogmáticos nas suas posições. Mas há uma coisa que fazem a concertina. Querem que cada um utilize a sua cabeça, a sua capacidade de bem, de sá, de raciocinar sobre as coisas. Portanto, nós estamos aqui e ouvimos falar das três religiões abrâmicas, portanto, que acreditam no Deus único e não falamos de outras religiões também existentes. E sabemos que, mesmo dentro das religiões abrâmicas, cada uma delas, há conflitos internos. E sabemos que, no fundo, não é só da grão que eles têm origem. Portanto, muitas dessas religiões foram dever a uma fonte extraordinária do pensamento grego. Portanto, foram dever às questões aristotélicas. Ora, como sabem, Tostos, e eu vou fazer só uma breve abordagem para perceberem o que é que eu, depois, vou avançar com o meu pensamento. Como sabem, Tostos, portanto, um grande pensador grego, analisou questões extraordinárias. Analisou o seu órgano, a lei da lógica. Tinha um conjunto de conceitos extraordinários, como essência, matéria, forma, o primeiro motor imóvel, etc, etc e tal. Portanto, está aqui um elemento, um princípio de todas as coisas. Quando, mais ou menos, na Idade Média, começam a analisar Aristóteles, muitas vezes o Aristóteles já traduzido e retraduzido, e alguns até traduzidos, para árabe, que depois traduz para, não, sim, para árabe, que depois traduz para latim, e depois, por latim, em que, muitas vezes, portanto, o cristianismo foi viver já de uma forma um bocadinho deformada. E vamos ver que, de início, a teologia, a teologia, portanto, da revelação, do dogma, desconfiam ao Aristóteles. Desconfiou e achou que não se devia ler Aristóteles. Mas, depois, numa análise mais fina, mais perspicaz, começaram a ler que Aristóteles tinha lá coisas extraordinárias, que podiam ser adaptadas à religião cristã. Então, houve, e eu estou a dar grandes falos, portanto, de tempo limitado, e houve um grande filósofo, padre, teó, dominicano, São Tomás da Química, que, ao analisar Aristóteles, começa a ler coisas extraordinárias em relação àquilo que Aristóteles diz, e faz, portanto, aquilo que se chama a cristianização do pensamento aristotélico. Claro que também houve a cristianização do pensamento aristotélico em alguma filosofia judaica, houve a cristianização do pensamento aristotélico em alguma filosofia islâmica, ou muçulmana, e há elementos comuns, não só da grão, mas também dos toques, presentes nas religiões que nós, hoje, estamos aqui a conversar. Ora, só um pouco mais daquilo faz, de facto, uma coisa extraordinária. E eu estava a dizer que era essa coisa extraordinária, porque essa questão extraordinária, ainda hoje pode ser, bem, aceite até dos cientistas. Portanto, procurou fazer aquilo que se chama, provas racionais da existência de Deus. Não é? Porque, no fim de tudo, o que é a angustia cada um de nós, que é saber-se, de facto, lá além, porque não sabemos onde está, o Frei Baird de Wynne diz que as almas estão por aí, não é? Portanto, há alguém que nos criou, que é responsável por tudo quanto existe, e que é o fim e o sentido da nossa vida no mundo, porque, senão, qual é o sentido de nós estarmos aqui, da ver este mundo, com esta beleza, etc, 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 etc. Bem, só um pouco mais daqui, portanto, procurou-me algumas questões a estudar e fez provas de existência de Deus. Uma das provas de existência de Deus, portanto, é a questão do primeiro motor imóvel. Portanto, o primeiro motor imóvel, quer dizer, que tudo quanto existe, tem movimento. E nós não podemos ir de uma série de movimentos até um infinito. Então, temos um primeiro responsável desse movimento. E esse primeiro responsável desse movimento, que se chamou o primeiro motor imóvel, e já Aristóteles tinha utilizado essa nomenclatura, portanto, é Deus. Deus é o primeiro motor imóvel, portanto, o responsável por todos os movimentos. Claro, que Aristóteles tinha conceitos de movimentos um bocado diferentes, mas vamos ultrapassar, portanto, essa questão. Ora, é outra prova pela causa eficiente, que foi aqui apresenta, até de uma forma diferente, mas que tem a ver o mesmo sentido. A causa, portanto, tudo quanto existe, tem um causador da sua existência. Portanto, o rejoelho pega no relógio e parte do princípio de que alguém fez esse errores. Portanto, e de cadeia em cadeia vamos chegar, portanto, ao ser deficiente, que é o responsável por todas as coisas existentes. Bom, portanto, eu não vou... Elas são as provas, são todas, muitas. A prova pelo governo do mundo, as leis que existem na natureza. Eu não preciso de... Portanto, essas provas tão detalhadas, que São Tomás daqui me fez, mas acolhar à vossa consciência, à vossa maneira de pensar. Portanto, saber que quando observam a natureza, ou a sua beleza, ou a sua beleza, ou a sua lobby, ou as suas leis, acham que isto veio tudo de nada. Acham? Não, não. Não. Bom, não veio tudo de nada. Veio tudo de... De um ser que nós não sabemos quem é. Bom, portanto, Essas polémicas continuam a existir. Bem, praticamente, no mundo do Renascimento, quando se dão as grandes crises, há um pouquinho que disse que as guerras existem, vou-se também notar, portanto, o nosso colega, João Alton, que foi um alto, o que está no alto, disse que as guerras existem, porque, por causa das religiões, se calhar as guerras existem por causa da economia, por causa do poder económico, que se envolve na focava das religiões, que se esconde, não é? Portanto, na história das religiões. Nós sabemos que os grandes movimentos da reforma e da contra-reforma, que acabaram por aparecer no século XVI, tinham a ver com o quê também? Com uma forma de retirar o poder, quer um poder espiritual, como um poder económico, há, portanto, há religião, há o cristianismo, ao cristão, porque havia grandes riquezas. E nós sabemos que o protestantismo veio introduzir novos elementos no cristianismo. Nós aqui estamos a falar do cristianismo, mas com a feição católica. Sabemos que há o cristianismo que tem outras particularidades. se depois sabemos que a questão de Deus que é sempre presente na preocupação dos filósofos, sempre, sempre preocupados em tentar esconder de onde é que vimos, para onde vamos, qual é o sentido da nossa humanidade. Claro, porque eu não estou aqui a dizer que as religiões não são importantes. As religiões são importantes, como aqui já se disse, porque são fatos de civilização e estruturantes das sociedades. E também vimos que há uma série de valores que se unilizam através das religiões. Mas esses valores são só das religiões, são da humanidade como pessoas, como seres humanos, desenvolvidos, educados, valorados na sua pessoa. Quem é que não gosta da paz? Em vez da guerra? Então, são valores humanos. Não preciso de ser religiosa para gostar da paz. Quem é que não gosta da tolerância? Eu não preciso de ser um ser humano com determinados valores educacionais para ser tolerante. Quem é que não gosta da liberdade e do respeito pela dignidade humana? Quem é que não gosta? Portanto, nós estamos a ver que todos estes valores estão presentes na evolução da humanidade e são importantes para que a nossa vida se construa com sentido e com orientação. O Sr. Doutor Neide quer dizer que o Sr. Doutor Isaac, não falei com ele, mas ele disse que um pensamento que lhe dava 3 minutos mais do que o Dr. Sopar João dá-lhe mais 2 minutos. Amiga? Sim, 3 minutos, sim, porque esses já os doutor já doutou com os doutor. Já os doutor também, então eu não. Pois é, mas já doutor. Mas tem mais 5 minutos que esses dois, então. Não dá-me dar-me 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 dar-me. Não dá-me dar-me 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 dar-me. Mas, às vezes, não são preocupados com a religião, mas estão preocupados em defender o seu pensamento e criticar o pensamento do outro. Portanto, cada um pensa por si. Então, Fuehr-Bah diz assim, a filosofia moderna, que era aquela em que eu decidi falar e não falei, tem um entendimento com o ser divino com o absoluto. E é só o absoluto de ele, não vamos. A filosofia moderna saiu da teologia. Portanto, a filosofia moderna, aquela que eu ia falar e não falei, saiu da teologia. Transformou Deus em razão. Se fôssemos falar em Hegel, portanto, poder razão, poder óbvio, poder verbável, portanto, Deus é o absoluto. Deus não é um ser sensível. Então, o que é que Fuehr-Bah diz? Fuehr-Bah e os meninos mais tarde, o que é que ele diz? Ele está preocupado com o Filho, com a pessoa humana. Portanto, diz-se que os modernos arrancam os olhos para poderem pensar melhor. Portanto, não querem saber se tu andas ali a sofrer um indivíduo com dor, com angústias, com etc. E, então, ele quer uma filosofia em que a razão está impregnada de ser humano. O que é que ele quer dizer com isso? Quer pensar e filosofar o partido do homem como concreto. Portanto, é um pensador extraordinário que põe questões extraordinárias, são questões humanísticas que poderemos falar mais tarde. Mas, para terminar, desculpem, já que tenho pouco tempo e tenho que dar os falos, para terminar, eu não queria terminar sem fazer aqui uma referência extraordinária ao Framing Domingos. Vocês só devem conhecer. E ele é um indivíduo extraordinariamente profundo como as análises que fazem. Ele diz assim, Deus é inesperível. Nós não sabemos o que é Deus em si mesmo. Dele, captamos apenas um esplendor fraco através do mundo criado e imortalizamos a nossa história no mundo, história feita de abondecimentos felizes e da tragédia. Não é só Deus que é inconvendível. Sabemos que Deus é, mas não sabemos como é. Não sabemos o que é. Sabemos que é. Acreditamos que é, mas não sabemos como é. Portanto, Deus... Não é só Deus impido incognosível, mas também as expressões ou dogmas sobre Deus que pertencem à sua maneira ou objeto da fé. Isto não implica, porém, de modo algum que devam ser tratados de pé de igualdade. E para terminar, termino com uma referência extraordinária de Kierkegaard, que está na origem dos tais existencialistas que depois não aparecem. O Kierkegaard diz assim, das questões religiosas, pela questão de fé. E a fé não se dispute. A fé não se dispute. E dá-te um exemplo, precisamente, de Abrão. Abrão, quando Deus lhe deu um filho, quando Sara já não podia, a mulher já não podia ter filhos, já tinha muita idade, e ele também já tinha muita idade, teve o seu filho Isaac. E ele disse assim, Abrão, leva o teu filho e oferece-o em sacrifício. Abrão pegou no filho, levou-o para o sacrifício no altar, e Deus lhe disse, alto lado, a tua fé, salvou-te. Portanto, não discutiu, Abrão não discutiu. Guiou-se pela fé. Portanto, a fé, não se discute. A fé, deve-se a ela, ou não, e o resto, continuamos, portanto, nesta angústia de pensar, que é muito mais, como bem, as minhas questões são muito mais interrogativas do que afirmativas, quer dizer, que nós nunca sabemos as explicações mais profundas que fazem parte da própria natureza humana colocar determinadas questões. Eu peço desculpas, Soutra, você tem o tempo. Muito muito muito. Brincando, brincando, só que eu estou mais unido que assim que nos ditei. Ah, não é? Só que eu estou mais unido. Mas, estamos a levar estas coisas muito a sério, mas, ao mesmo tempo, com leveza como o quero. Pois é. vamos agora ouvir, realmente, a nossa plateia, porque foi para vós, para mim, que eu estei imenso de ouvir estas quatro edições, naturalmente, também gostaram, e com certeza, então, tenho aí para fazer nascer uma pergunta ou duas perguntas. Enquanto penso, eu vou dizer o que é que eu penso para já. É arranjar uma iaca do Eio para estes quatro lá para encanhar para o mundo e fazer isso. Eu não tenho capacidade de não fazer nada, podes mais manhar. Eu sou o carpinteiro, o ortoplista do carpinteiro, não tenho a possibilidade de fazer a rotação necessária e suficiente para que a água seja de médica à entrada de água e depois o outro bom fundo. Bom, gostei, gostei. e sem dúvida que esta minha análise foi desse meu atendimento surgiu-me agora porque gostei imenso de ouvir. E realmente cada um de vós tem o mundo perfeito não é aos seus pés, mas é na sua caminhada e naquilo que penso. Simplesmente a verdade e a realidade não é esse. Infelizmente. E é para isso que nós estamos aqui e é para discutir isso. Perguntas? eu gostava de para a senhora doutora que eu gostava que é académico e voluntário das academias e voluntário da Santa Casa que eu gostava de uma explicação em tempo uniforme do que é a concepção de alma ou primeiro espírito alma que é consciência porque aí vamos talvez encaixar muitas coisas. se a senhora a pergunta está feita simplesmente a resposta a isso é capaz de morar no que a de hoje dou é nos seus produtos que está e só termina. Mas a senhora não está. A senhora nem se quiser sinteticamente no minuto dá uma resposta. Bom, como sabe da teoria o que fiz foi internações não expostas que não é. Eu gostaria não dar respostas acabadas. Nós podemos fazer algumas análises de alguns filósofos algumas respostas que alguns filósofos deram e há um filósofo que deu uma resposta muito clara sobre a alma. Portanto, ele divide a concepção do universo em três substâncias. Portanto, resposta é o pensamento ou alma portanto, a alma é quando estes dez órgãos estão unidos ao corpo que desce extensa e desce infinito a Deus. E quando o pensamento unido ao corpo faz a alma que ele considera que é imortal eu estou a citar um filósofo específico não se quer dizer que todos sejam dessa opinião portanto, que é uma alma que é imortal e que se encontra o pensamento com o corpo encontra-se numa glândula que ele vai lá encontrar o que é encorce e portanto quando a alma se solta do corpo a alma fica imortal. Eu também não disse pronto, vai. não sei, assim de uma forma breve isso que daí a outra explicação. o que me parece que realmente preocupando uma coisa começou a ver e vou olhar para o rosto e vou rir cada um guarda o rosto o rosto ou se faça bom, não entrega. Não é um rosto. É realmente porque uma coisa é certa. Quando nós vamos para o outro país eu tenho dito isto perdemos metade da razão. A razão lá para o outro. Deixamos metade da razão no país como fomos e depois lá vamos adaptar à razão para o outro. Temos de dizer que sem dúvida que aquilo que ouvimos quando se sai da sua terra para se mais soft e os fundamentalismos praticamente existem voluntores que estão aqui ali a qual e lá nos títulos onde deve-se se envolve e não há fundamentalismos. Não há fundamentalismos que estão em um títulos onde vão requisitar porventura estou a falar praticamente do mais conhece e depois nós percebemos que isto se está visto lá e deve-se ter a conta de pessoas aqui na minha colada e ainda agora não tinha haver um indivíduo que estava ali para o Estado do Estado que veio apanhado agora isto vai. Bom, quero dizer que sem dúvida que nós fora do fogo aquecemos as mãos e nos vamos lá ver como é que esta coisa vai para que não nos queimemos. era um bocadinho isso que eu queria é que realmente nós fôssemos daqui um conhecimento para podermos difundir e vermos que sem dúvida como eu disse no princípio fundamentalistas somos qualquer um de nós durante o dia não somos capazes de ter fundamentalismos. É a certeza que é uma coisa que tem um bocado e um bocado é o homem é sempre o banho do mal o perfeito e o perfeito está sempre a sua inconstância a sua inconstância mas é sem dúvida esse se nos pega esta é a lei eu gostaria que fosse contestada se fosse contestada se é contestada há alguns dos meus outros os meus jorandos a mesa se capazes de contestar é realmente uma das coisas que me parece que eu gostava de ouvir que eu vejo os intervalos que façam uma causa de 15 segundos porque uma das coisas essenciais que eu penso a nós e talvez a outros que estão nesses colobos é o sentido autocrítico porque o bem e o mal há algumas soluções de bem e o mal para mim é bem para o outro é mal no próprio sentido não porque lhes vou fazer mal e consigo é que a nossa autocrítica tenha a nossa consciência a funcionar e a nossa consciência estou convencida tanto será a consciência do judeu como do católico como do muçulmano a consciência porque isto vem no sentido ético que eu também tenho a ideia da ética ora isso é uma questão que eu vou tratar o homem pode haver um caso sem sem ir buscar esses valores humanos se não tiver um padrão um padrão neste caso delicioso porque esses valores éticos e morais nos são dados eles não caem do céu não caem do céu eles surgem da outra quais são esses valores que então vão ter de seguir o que é valores são esses não são os valores que estão inscritos na Bíblia são valores da humanidade ora eu não estou a dizer que as religiões não foram importantes na civilização da humanidade e foram introduziram muitas dos valores que hoje são transreligiosos são os valores da humanidade que estão porque também o homem evolui antigamente nos tempos antigos portanto mesmo defendendo determinados valores faziam-se barbaridades não se cumpriam não se respeitavam valores que estavam claramente definidos na religião portanto na Bíblia ou não então não houve guerras e mortes não se cumpriam então vamos lá os valores os valores pois eu estou a transportar esses valores para o sentido da humanidade o homem geral se formos a Kant encontramos lá muitos valores humanos Kant diz o homem é uma pessoa é uma dignidade e não tem preço portanto o homem não tem preço tem uma dignidade que serve ser respeitada como pessoa não é? e é um ser para a liberdade claro que nós todos nós somos deformados pela cultura em que lhe demos ou não é? portanto todos temos a deformação eu penso penso o quê? penso daquilo que li penso daquilo que convivi penso daquilo que me formou portanto a humanidade também quando se transpõe para as questões dos valores humanos claro que já bebeu em outras fontes teve que beber pronto bebeu bebeu eu não disse que não por exemplo citando 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 um 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 conhecido comentarista filósofo também maimórias quando fala da questão da existência de Deus uma das primeiras maimórias faz uma síntese no judaísmo entre os princípios de fé ok? em que o primeiro princípio eu digo assim creio com plena fé que Deus é o Criador de todas as criaturas e as dirijo só Ele fez faz e fará tudo primeiro segundo creio com plena fé que o Criador é o único não há unicidade igual a Deus só Ele é nosso Deus Ele sempre existiu existe e existirá estou-lhe falando de 2% já só falo da existência de Deus creio com plena fé terceiro com plena fé que o Criador não é acordo aqui sim temos a questão da primeira grande discussão com o parque cristã não há conceitos físicos não se aplicam a Ele não há nada mas eu 4% creio com plena fé que o Criador é o primeiro e o último 5% creio com plena fé que é adequado orar somente ao Criador não se deve arrasar ninguém ou nada mais ok 5% os peças são dados só pela distância de Deus e se for ver a primeira interpretação que Ele dá por exemplo Deus é o Criador de todas as criaturas Ele que é um princípio fundamental ao judaísmo a base fundamental e pilar da sabedoria é a compreensão de que há um ser inicial que fez todos o restante existir segundo o judaísmo Deus é a origem essência e vida de tudo não é apenas um conceito religioso mas sim a realidade absoluta o judaísmo ensina que somente Deus é real e a existência de tudo é eterna e condicionada à vontade de Ele ok mas sou doutor mas é que está de acordo portanto não é segundo o conceito religioso não é como acabei de dizer mas não digo só o antigo coisa mas quando falam valores éticos sim esses valores que têm o suporte à humanidade o respeito que o homem está tem o suporte está a faltar uma palavra que tem o suporte às escrituras eu digo a humanidade o que é que nas escrituras é como estão mencionadas em São José que se for às primeiras primeiras valores que são mencionadas nas escrituras são os valores que são chamados chamados leis de Noé portanto para a 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 Foram fundamentais, são importantes para a civilização e para... Eu não quero me referir só, o que acho que é... Eu quero dizer que o cara me despediu. Podemos pedir ao senhor, calma aí, calma aí, calma aí... Bem, mas acho importante ter despertado para a discussão, que é isso que é importante, e a civilização é fundamental. Bem, isto é, sem dúvida, o homem é o ser e as suas circunstâncias, as circunstâncias vão tanto nas sociedades, e as sociedades são feitas por homens. Temos homens que foram feitos por Deus, pronto. Manecá, Deus, Deus, Deus... Todos aqueles que estão... Nós temos que lá ir, de vez em quando, nos estamos a desviar com os daqueles. E nós, na nossa história... Vamos lá por cima de nós, nós temos esses exemplos, a nossa convivência com os muçulmanos, quando foi da conquista, tudo isso... No Alentejo, não sei se o senhor se conhece, conhece com certeza, uma igreja que foi mostrita. Foi mostrita, e onde era... 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 Onde era uma organização... Não vem com a minoria... Onde a minoria... Um saber plural disciplinário... Que a ninguém pertence, mas que a todos ades会em respeito... Mas que a todos diz respeito. E isso vai ao encontro do... Portanto, quando diz, age sem uma lei universal, a atual tu te submetes. Não quis dizer antoãs que te cumpram, que eu estou aqui para mandar, não. Tu a te submetes àquilo. E é isto que te submetes, aquilo que eu já hoje falei várias vezes, é a autocrítica. A autocrítica faz com que eu seja réu dos meus próprios pensamentos, para que a minha ação seja convícua e seja... Isso é um criticismo kantiano. Não há razão, há crítica de si mesmo. Isto é tudo político. Mas as senhoras e os senhores e os caras jurídicos, quando nós pensamos, com uma razão ou sem razão, que morrem em milhões, morreram no Iaás, em Nova Iorque, em Paris, em Londres, em Madrid, no Iraque, no Iraque, na Zinha, pensamos, meu Deus, meu Deus, nosso Deus. Há laços de burros. Porque estamos constantemente a matar por conta de cães. E assim o resultado dinâmico é fugir até com o caminho para o outro Deus, e o caminho para o outro Deus. O que caminho é esse? Perderam a condução do caminho. Estão no deserto. A ideia é importante. Estão no deserto, porque não sabem qual é o caminho. Estão tiros para o ar. Permitam-me esta explicação, e esta, 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 esta logia. Estão tiros para o ar. A ver se acertem-me às épocas para continuar a ir para onde, para onde isto. E era isso que eu queria. Não, naturalmente, que as pessoas estão para aí, portanto, eu vou tratar da questão de arte é correto. As pessoas, as pessoas são religiosas, as pessoas são extraordinárias. É um mundo de rosas. Quanto mundo é cheio de rosas? Não foi, não foi, não foi. Não foi, não foi, não foi. Me ensinou, me ensinou que é de todas essas adversidades. O que eu quero dizer é que, em verdade, elas se fossem a própria vida em nome de Deus. Pois é, esta só mesmo em nome de Deus. E eu acho que o Deus, desculpe, eu falo que há um ressurso sobre mim. É que o Deus e o demônio foram os nossos, que quisemos em todo o mundo a nossa vontade a todos, que estavam em paz. É isto. E isto diz-se que o fundamento é para a gente, e começou essencialmente por uma consciência, foi a palavra do domínio do homem consumido para a sociedade. Muitas vezes. 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 Muitas. 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 religioso e procurar seguir. Nós temos descuidado enormemente, no nosso contexto, em Portugal, a visão de todos os outros, uma educação para os valores. A dada altura, e sobretudo, eu não me quero agora aqui imprimir a discussão, na discussão anterior, a dada altura quisemos tirar o fator religioso da vida da escola e tiramos aquilo que lhe dava um contexto de valores, um contexto de uma grelha de valores a seguir, uma educação para valores. Nós tirámos de todo o espaço, ou de muito espaço público, esta grelha, prometendo as religiões para uma esfera do escondido, e agora fica a pergunta, e o que é que veio surgir na nossa sociedade que fosse substituído, ou que fosse substituto, de uma grelha de valores? Por isso toda a gente diz, por aí por fora, o que existe é uma crise de valores. E eu digo, Rogério, e damos aquilo que lhe dava um valor. Mais perguntas? Há só mais uma pergunta, porque eu tenho receio. São cinco e um quarto. Nós estivemos aqui desde as duas e meia, e tenho receio, no tempo passado, que faça com outro. Nós passamos também todos a patinar na nossa vida. Não deixamos de ter capacidade para... Faça, por favor. Eu queria... Tem a ver com o tema anterior. Eu não sou feminista, nem nada disso, mas acho que... Acho que é uma questão de justiça. Entre homem e mulher, mas feminismo nem é mais que não é mais. 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 Então, eu penso que, na região católica, efetivamente, saímos que os homens assumem um poder que não é dado às mulheres. Se nós conseguirmos isso, lembrar, por exemplo, os amados de uma vez a calcutar, e muitas outras pessoas que acabam espalhadas por esse mundo fora, mulheres, que dão a vida, e apoiam, e ajudam tantos, tantos seres, tanta gente que faz vida de ser divertida, tanta gente em sofrimento, se são capazes de fazer isso, se são capazes de estar ali. E como disse o Papa Francisco, como disse o Papa Francisco, não interessa ir à missa, se nós não dermos a mão ao irmão que está ali, que tira ao lado, não devemos mesmo ir à missa, porque isso é hipocrisia, não é? Então, se as mulheres podem fazer tudo isso, se elas têm essa força interior, se elas são tão sensíveis, têm uma força humana, qualquer coisa... Eu não digo isso por ser mulher, mas todos sabem que as mulheres são realmente fantásticas, na forma de sentir, na forma de amar, na forma de se doar, na forma de abdicar de si mesma em função dos outros. Porquê é que não se lhe dá as mesmas oportunidades? Eu continuo a dizer isso, são dogmas, são dogmas que eu espero, e o Papa Francisco consiga... O Papa, não... O Papa Francisco, em relação às mulheres, ou melhor, eu convido, em relação ao sacerdócio das mulheres, veio dizer que não alterava em nada aquilo que tinha sido o pronunciamento do Papa Francisco, que era, e o pronunciamento foi, não é um assunto que esteja neste momento a ser discutido. Muito sinteticamente, uma convicção minha e uma convicção da Igreja, mas minha, pode não ser uma convicção partilhada por muita gente, a mim não me causa nenhuma dificuldade a admitir o sacerdócio no feminino. Nenhuma dificuldade. Segunda questão. Era importante que, aquilo que diz, e muito bem, convencimento de uma questão de justiça, pode, porventura, convencer-me, e eu sou daqueles que até defendo, naquilo que escrevo, o Ministério das Sociedades Mutais, no formido, na minha visão e na minha compreensão tanto das coisas, temo que, porventura, nós não tínhamos sequer, ainda não tínhamos sequer esse papel na sociedade. E, necessariamente, a Igreja Católica, como estrutura e realidade conservadora que é, muitas vezes, anda a rebote e atrás, pela sua dimensão conservadora, atrás de muitas realidades. E estou convencido que ainda hão de ser dados passos para que a mulher tenha, efetivamente, essa justiça na própria sociedade, que ainda nem sequer aí tem, quanto mais na Igreja, quase que não apetece dizer assim. Terceira realidade, e última, que é, não vejo nada, em nada, o que é que, porventura, o sacerdócio no feminino, vem a fazer de diferente à Igreja. Porque, neste momento, todo o poder de decisão, daquilo, por exemplo, o último signo que houve da família, vocês podem dizer, está bem, mas foram só os bispos de todo o mundo que se reuniram para poder refletir os problemas da família. Essa é a visão que pode aparecer. Mas a verdade é que toda a gente foi enviada para todos os signos, para todos os processos, para a participação de toda a gente. A verdade é que se deram passos em relação a outros signos, que é, houve a intervenção de famílias, de mulheres, de relação, de grupos de trabalho, houve um grupo respeito. Neste momento, não há nada que aconteça naquilo que é a vida e a estrutura de decisão da Igreja, que não tenha a intervenção da mulher. Pode-me dizer, mas não tem ainda no Ministério Sociedadual, ok? Eu partilho e concordo perfeitamente consigo, e volto de fora a agitar as bandeiras também. Agora, não vejo é que na efetividade daquilo que é a forma de proceder e de conduzir e a estrutura de decisão e de orientação da Igreja, que o povo ventura venha trazer. Porque o papel, o laço, a participação da mulher, daquilo que é nas suas diversas formas, está lá. Se me disser que o Papa decidiu uma coisa sozinho, os bispos querem, podem e mandam. Quer dizer, a participação da mulher dá-se em todos os âmbitos, em todas as formas e em todas as estruturas de participação. Por isso, é que, por um lado, eu concordo consigo naquilo que, porventura, possa ser uma visão de uma igualdade de participação conjunta. Concordo perfeitamente consigo, convosco, com a Assembleia também, militariamente mulheres. Por outro lado, também, convosco fazer esta análise, esta observação, que, porventura, não quer dizer que esta participação não se esteja, provavelmente, a acontecer. Isto está. Eu vou só acrescentar um bocadinho sobre a questão do poder da Igreja, por no ar de pecado. O Padre João Alves veio buscar, tanto, uma passagem da Lívia, em que o Deus diz a São Pedro. Mas também temos cristãos. Jesus disse a São Pedro que ligados ficará ligado no céu. Sabemos que também são cristãos, os protestantes, que não precisam do intermediário. Portanto, cada um, cada indivíduo, tem a sua relação direta e imediata com Deus, que é na integridade, não é? E na sua interioridade. Portanto, não é só a visão dos protestantes. Portanto, os protestantes, até na própria mediação mais própria que é a mediação cultural, têm um mediador, que é o próprio pastor. Tem uma visão doutrinal que vai nesse encontro. Mas, na própria Igreja, os sacramentos, tal e igual que nós temos, só foram definidos de uma forma espada. Por isso é que este discurso dos dogmas tem muito que se me diga. Os sacramentos só foram definidos da forma como nós temos, e em número 7, no século 16. Daqui a 100 anos, a evolução da Igreja e a evolução do entendimento das coisas e dos próprios dogmas, pode ser, se calhar, até só um sacramento. Já foram só três, por exemplo. Por isso, é uma realidade que é uma realidade evolutiva naquilo que é a compreensão própria em cada tempo. A outra questão é a questão do diálogo entre as religiões. Eu penso que se deve falar mais no diálogo entre os homens. Sabemos que é sempre um sinal de conflitualidade. Portanto, a convivência é sempre confitual. Basta pensar que na nossa casa, em família, temos que conviver e há sempre conflitos. Aquilo que se passa hoje no mundo, as guerras, a fome, a miséria, a tragédia, faz um apelo ao diálogo humanístico. Não apenas das religiões, que também têm uma importância muito grande, mas sabemos que há muita gente fora, que está na margem das religiões. O que deve-se fazer é um apelo, de fato, ao diálogo entre os homens e aos homens de boa vontade. Obrigado. Eu faço uma outra proposta só para finalizar, que é, uma vez que é um problema só do cristianismo, eu proponho-me a ir à Universidade de Sena falar só sobre estes temas, que talvez seja mais fácil. Obrigado. 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 vivemos mais soft, para não ferir ninguém, diálogos internacionais na sociedade de hoje, e a sociedade de hoje faz com que estes diálogos, em boa parte, ou numa parte grande, sejam vetados, sejam bloqueados, os diálogos sejam bloqueados e aconteçam bem todos esses. Agora, é evidente que nós hoje não vamos mudar o mundo, eu disse que daqui sairíamos todos, só vão estes, já são três para a Arca de Noé, já são três, mas acho que, minhas senhoras e meus senhores, acho que valeu a pena. Eu quero agradecer, se mais ninguém quiser usar da palavra, eu quero agradecer muito aos doutor Abduro, ao padre João e ao doutor João, e à doutora Raí, e ao doutor Isaac, que já saiu, bastante, e bastante mesmo, a colaboração que nos deram, para nos lucidar sobre estes problemas interreligiosos, se Deus é o mesmo, porque raça diria ouve para nós outra palavra, e agora andamos todos à pancada nos outros, andamos nós connosco, andamos ali, eu ando à pancada comigo, e qualquer um de vós anda à pancada comigo, cada um anda à pancada consigo, quando faz a sua autocrítica, porque nenhum de nós é caminho perfeito, todos andamos no caminho da perfeição, e nesse caminho bloqueamos o nosso caminho, durante o dia bloqueamos o nosso caminho. Isto é uma caminhada, foi um passo, tivemos no ano passado aqui, suponho que estivemos também muitos, muitos, até ao fim, sobre o mito de Deus, o mito ou verdade de Deus, e hoje estivemos sobre os diálogos e as religiões abriâmicas, que é todos o mito, e quem sabe para o ano, se isto vai ser uma segunda parte deste mesmo tempo, não sei, a Academia de Irá, para já, por mim, também, desculpe aos oradores, de verdade, não sou um moderador, talvez, de qualidade, não tenho qualidade para isso, mas aprendi também, e a vós, que tiveste a paciência de estar aqui estas três horas e tal, à espera, muito obrigado a todos. A doutora Molina nasceu pela otada segunda vez, perceberam? A doutora Molina nasceu pela otada segunda vez, hoje. A doutora Molina nasceu pela otada segunda vez, hoje. A vossa e nossa casa querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o Molina morir, uma salva de palmas. A doutora Molina nasceu pela otada segunda vez, hoje é dia de clearedo uma olor de palmas. A